E para do Curi por 1 a 10. É o 6 rebote. Canal 6. Primeiro lugar no esporte. Outro. É o lado da barreira e o outro também. Aí, Vavá. Mateus Rajante explodiu, voltou para Amarildo. Mateus de longe. Que bom. Ele bateu na trave. Olha, Mateus. Perdeu uma oportunidade. Equipe do Curitiba. Índio. Mais um tempo aí. Na cara do gol, perdeu um gol. Uma oportunidade autêntica. Olha o morrido artilheiro. Quase engana o rapaz. O esporte do Nardel agora. A bola bateu no chão. Quase. Quase. Olha a Lila. Olha a Lila. Olha a Lila. O gol. Do Curitiba. Veja de novo, amigo. Lila. Carlos Alberto. Saiu, Lele. Entrou pela caneta. Saiu mal. O goleiro do Zorizini. No contra-ataque rápido.